caiu o mapa e a maoka tinha 3 survivors de lanterna no lobby ai eu coloquei o lightbomb da luz eu acho tradução ai eu vou ver se eu acho, ah estão ali ó o stalking antes, o gando bom, vou na shell, a shell está aqui mais perto né eita ela o felix bom vou atrás dela, ah deu uma largada na hora do vídeo baixou o patch ela deve ser o derrubas né só derrubou o patch bom, ela não sacou que eu estou de lightbomb o amor de stalking ela não sacou ainda que eu estou de lightbomb vambora ela se enganchou toda ali aqui eu vou dar o hit normal mesmo bom ela tá insistindo ainda não, não tentou não acho que ela agora entendeu que eu estou de lightbomb derrubar ela aqui errei o hit agora acertei é, ali antes da derrubar o patch não sei se vocês perceberam a feng estava ali no cantinho que eu não estava em x na shell ignorei ela então bora arrocar ela aqui agora ela viu que ela não tem um hit de base que ela não tem nenhuma então ela deve focar no gerador agora né eu vou atirar ela ali velho na cara ih ela ela deu mole eu vou atender lá nossa eu vou subir ela ela não entendeu que eu estou de lightbomb não é possível mas bom pra mim então a feng deu mole aqui então vai pegar o hit normalmente a rada vai correr pra coluco ali coluco ali ah não é muito bom não mas baita era aqui ela caiu quebrar o patch e ativar o split kill pega ela aqui tem um do white ali o white veio pra usar lanterna mas não deu tempo ah feng quitou bom, aqui ele vai cair eu vou pegar nível 3 mesmo ali ele proscilou bom peguei ele nitidamente eles vieram pra trollar pelo menos os 3 ali daqui os 3 bom na lanterna e um pra ficar roxando o gerador pelo menos eu acho que é que era essa intenção deles vou ver esse gerador aqui não não tem ninguém vou olhar os armários tô aqui mesmo nada vambora é o cara que to jogou o cara que ficou com o gancho o doate ficou tiltado também ai velho eu vou jogar pra ganhar mano tô nem que só faltando 2 os cara que vieram patrolar e ficar furtado então vou meter o pau na boneca não, vou olhar o gerador ali ele tá muito isolado talvez tenha alguém ali não, não tem ninguém não então eles devem estar ali pra cheque ali aquele meio ali ai ficou o felix e a shell a shell com certeza vai ficar oculto na partida porque ai não tem mais utilidade pra lanterna achei o felix o tex fez uma graça ali stalkeando ai né aham o light bar né o o o a questão de ver a hora dele é grande né eu não vi quantos segundos que fica não quando ele tem que chegar aqui ele cai, não cai nada foi muito pra caralho né ai ele fez merda então não é nada então melhor pra mim a sherry sumiu ela é de poucas ideias né pelo jeito então vamos tentar achar ela é é por isso que eu vi um vulto ali atrás vou dar uma conferida pode parecer que eu tô campeando mas não tô não, só quero achar ela, minha intenção é matar ela haha bom vou dar espaço pra salvar pra não campear com dois né porque também é sacanagem bom com certeza tá ali é, tava ali mesmo eu tinha visto o vulto só esperou disso tudo certo bom a intenção é achar a sherry bom eu vi o rastro aqui deve ser o felix tem a poça de sangue no chão é o felix que isso o jogo me empurrou velho haha que isso é de boa caiu o felix bom ele desistiu já que desistiu eu vou roucar ele pôs mas ele é um estaclanterno também pelo jeito com certeza com certeza eles estavam em squad só tenho certeza dois devem ter tiltado e quitado deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui achei que tivesse colocado a oferenda de nascer escotilio na na cheque bom vou dar espaço pra salvar se caso ela for salvar eu no caso dela esperaria o cara morrer combinado a ser se mata ai ou caça escotilio não bom intenção é achar a sherry agora a sherry está muito muito safe na partida muito claudete vamos ah o botão aqui errei o botão ah aqui não não tem ninguém só se curaram mesmo e já meteram o pé achei o felix ali vou ignorar ele a intenção agora é achar a sherry tá ali lá ele ah tá assim eu vou victimizar mais não 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 é as esferas aqui é de 99 se tiver 99 eu to do Melovitch e sai fora dele ele passou ali, foi ali pro fundo eles iam pensar que eu to comigo com um pulato eu vou pedir aqui eu só preciso ganhar tempo pra chat pedir gerador ele ta 99 vindo a pontinha, eu vou dar o hit e vou voltar lá pra chat vou voltar aqui gerador bom agora só dar uma conferida gerador e agora eu vou voltar pra lá ai ele pulou ali na frente poderia ter derrubado ele e matado ele ai achar ele só gerador apavorou eu vou dar volta porque ele não pegou o hit e a cheque ela foi pro hit ele mesmo show ela é o dropper né ela é só dropper ela vai chegar droppando e ela pulou que ela ah ela tem 20 ah ali ela corre pra outra parte ali ela é o dropper né que eu tento apaitar ela mas não caiu ela pulou ali nossa eu caí no 3C assim e aqui aqui foi burro pra caralho aqui ela cai aqui eu não entendi que eu falei não aqui é igual que o velho zodi só cai num golpe uma vez ahahahahahah bom, vamos colocar ela ali fazer uma raivazinha né fazer um churinhozinho bom bom vamos lá atrás do felix a intenção é voltar pra fuder né quebrar essa partezinho fazer uns pontinho quebrar a outra parte lá fazer mais ponta e e então caçou o felix ele fez barulho na mar ali não sei não sei até ter desistido tô só fazendo graça mesmo não sei não sei não sei não sei não sei mas o curvo ele desistiu muito então vou pucar ele porque foda-se entrar na partida tentar pela line deram conta ali é isso é isso 3 lanterna e 1 hotbar alterados completamente só quero gabinete ali direito da terra, escolher o mapa ainda tó indo nessa tó indo nessa faloo